5, 4, 4, 3, 2, 1 Você não está na lista de convidados A gente vai puxar o ar, interrompe A de A de A de Interrompe Que que tal? Interrompe 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 Boa Cuidado Atenção Boa Interrompe 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 Rela lá embaixo Nossa, o Neyron foi embora 5 O Neyron foi do Portal do Longo 4 3 Morreu 1 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 Derrump Derrump de novo Ele não pode caçar Cuidado Levanta o Neeraia que ele é healer Ele está de pé essa ai Ah ele também, ah ele também Caçou o Ad Ad Estratégia Bravos agora, eu mato o Ad Eu mato o Ad Dust Cuidado A Fala Sancto Ele vai ficar um tatuagem Cuidado 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 Para o meu amigo Cuidado Cuidado! Olha o funcionamento dele ai! Cuidado! Cuidado! Pode pegar ele! Cuidado! Todos assumam seus postados! É hora da dança da cabra! Que susto que eu toquei o baixo só embora! 6 5 4 4 3 Quebra pra esquerda! 2 Quebra pra direita! Sempre tenta! 1 Tá com o burcegão pra deixar não! Seus passos foram uma delícia! Cuidado! Cuidado! 3 2 1 3 2 1 Cuidado! Vou pegar ele! 4 3 2 1 Interrompe! Cuidado! 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 o chão do chão anda com ela, tira ela boa boa vem espada muda o defensivo transferro pa veste re a dança 2% a gente vai pagando Caros convidados e pobres penetras Ah, logo imaginei que não tá em cima da frigideira Deselegante né mano Os organizadores da festa É um hunter que surgiu ali ó, que é um frigideiro do hunter 4 Como é que é? 3 2 Ah, o cara não usando coisa de ar 1 Beleza, é só matar Eu encordei o que é, só matar Ah Vale Ah Eu tô Ah Pelo menos tem que fazer o principal Eu tô literalmente só batendo 4 3 2 1 4 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6